O Sr. Deputado, deixa o Sr. Deputado iniciar a intervenção. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, o Sr. Ministro trouxe aqui uma mensagem para a agricultura portuguesa, alertou para o momento que atravessamos no contexto europeu, trouxe um desafio, lançado de coordenação de posições com o Parlamento, a reforma da floresta, que está em curso e é notória, as questões do PDR, da agricultura familiar, o Programa Nacional de Rediu, as perspectivas de expansão, bem como o reforço da produção nacional, com a consequente criação de canais de descomento e abertura de novos mercados. Sobre a descarbonização, ficou claro que importa situar bem a questão, visto que uma boa avaliação do ponto de partida será determinante para o resultado pretendido. Parece evidente que num país importador de carne como Portugal, reduzir o efetivo bovino sem reduzir o consumo de carne teria como único efeito deslocar a pegada ecológica para outro país produtor e, eventualmente, pôr os portugueses a pagar, o que não faria qualquer sentido. Para finalizar, Sr. Ministro, não poderíamos deixar de sublinhar que o andamento verificado nos programas em curso, com o registro de 50% na execução do PDR, de 50% na execução financeira do PDR, quando a média europeia está nos 33%, ou seja, Portugal continua, efetivamente, no topo da execução, o que nos apraz registrar e o que, obviamente, só poderá merecer nota positiva por parte deste Parlamento. Muito obrigado.